Gente, com a chegada do São João, a Transalvador reforça a operação Respeite a Vida, que fiscaliza a lei seca, né? Algo que a gente fala tanto, que nem precisaria ser repetido, né? Álcool em direção é algo que não se mistura, mas essa operação vai estar nas principais vias que tem um fluxo maior de entrada, de saída da cidade. Lara tá na região da Paralela, por exemplo, que é uma via que muita gente pega pra deixar a cidade. Quem vai pro litoral, porque muita gente vai curtir em Praia do Forte, Guarajuba, não vai pro interior, vai curtir o São João de uma outra forma, né? Então passa por aí também, né, Lara? Isso mesmo, Silvana. Eu falo aqui da Avenida Paralela, sentido centro. A gente tá bem em frente a uma marginal da avenida, que tem a velocidade reduzida de 40 quilômetros. A gente vê aquela movimentação típica mesmo de um início da manhã, como você sinalizou, a gente também tá próximo à entrada de um colégio, então muitas pessoas trazendo alunos. A gente vê que nesse trecho tem uma velocidade reduzida um pouco mais à frente, aquela movimentação normal realmente. Do início da manhã é uma via realmente muito movimentada, como você já sinalizou. Eu vou conversar agora com Antônio Nery, Silvana, que é gerente de trânsito da Transalvador, vai falar pra gente sobre essa operação que tá sendo reforçada. Respeite a vida. Bom dia, Nery. O objetivo realmente é evitar que esses condutores peguem a estrada, entrem no carro após ingerir bebidas alcoólicas, inclusive o licor, que é tão tradicional nesse período. Bom dia, Silvana. Bom dia a todos. É assim, a Transalvador continua a se preocupar em salvar vidas. Nesse sentido, a gente tá mantendo as nossas operações Respeite à Vida, que é a nossa Operação Lei Seca, todos os dias, inclusive nos dias de festas, exatamente para contribuir com a compreensão dos condutores, entender a necessidade de ir na direção zero álcool e, consequentemente, evitar perdas de vidas nesse período festivo. Antônio Nery, queria que você me ajudasse a relembrar para esses condutores que vão pegar a estrada, quais as principais orientações para que essas pessoas cheguem até os locais desejados em segurança? O que é que essas pessoas devem estar atentas aqui? É, importante a preocupação com o condutor e preocupação também com o veículo. Quando o condutor, ele tem que se preparar para a viagem, então, ter uma noite boa de sono, ao assumir a direção do veículo, usar o cinto de segurança seu e dos passageiros, principalmente no banco de trás. A cada três horas na estrada, ele parar, fazer um alongamento, fazer uso de água constantemente. Então, são dicas que podem manter o condutor sempre atento e preocupado diretamente com a direção. Com relação ao veículo, é importante lembrar a necessidade de se fazer a revisão do veículo, verificar nível de óleo de motor, verificar nível de água, limpador de parabrisas, verificar pneus, pneus carecas e nesse período chuvoso podem levar a tragédias, verificar sistema de iluminação, sistema de freio. Toda essa preocupação com o veículo certamente vai prevenir de sinistro de trânsito. Também se preocupar com as regras de sinalização. Trânsito, né, Nery? Respeitar a velocidade, a capacidade máxima do veículo. São regras que a gente sempre está reforçando aqui, né, Silvana? Não aproveitar o acostamento para fazer ultrapassagens. Antônio Nery está aqui reforçando também. São regras que a gente está sempre lembrando em períodos como esse, mas que é sempre importante a gente ressaltar para quem vai pegar a estrada, como você falou, para quem vai ir para o litoral, para quem está circulando também nas principais vias de Salvador nesse período, que é um período de muita movimentação realmente, né, Silvana? Com certeza. Obrigada, Lara. Obrigada também, Antônio Nery, com a gente, logo cedo, trazendo esses esclarecimentos importantes. Como ele falou, essa operação já vem acontecendo, porque está tendo muita festa, confraternização, confraternização do São João. Mas é isso, gente. Escolhe o motorista da rodada. No caso, na minha casa, sou sempre eu, né, porque estou amamentando, então estou sempre nessa função. Mas o importante é não misturar. Não pode. Bebida alcoólica em direção é algo que não se mistura. Direção defensiva, faz aquela revisão no carro também, é importante. Dá aquela olhada nos pneus, você que vai pegar a estrada. É importante estar atento a isso também, para pegar a estrada com tranquilidade, chegar aí no seu destino e curtir seu São João.